Oi madames, tudo bem? Estamos em plena terça-feira e se você já está sabotando seu projeto verão, se você já está com preguiça de ir malhar hoje ou amanhã, ou se você já saiu da dieta, esse vídeo foi feito para você, porque hoje vamos falar de roupa de malhar, sim! Porque se usar roupa nova ou roupa bonita não emagrece, pelo menos ajuda a gente a manter o ritmo, a manter a vontade, entendeu? A manter a vaidade de ir pra academia, pro crossfit, que é o meu caso, pro pilates, pra natação, pra corrida, pra aula de spinning, pra qualquer que seja a atividade que você tem escolhido, uma roupinha nos trinques, bonitinha, combinando e que te faça sentir bonita é o caminho. Eu vim trazer esse vídeo pra vocês porque muitas madames me pediram pra mostrar as minhas roupas de academia e eu falo de academia pra vocês entenderem melhor, mas vocês sabem, a essa altura vocês já sabem, que a minha rotina é basicamente crossfit, 5 a 6 vezes, no mínimo 4 por semana, quando aperta muito ou quando eu tô muito cansada. Além disso, eu gosto de correr e também faço pilates duas vezes por semana, também quando os compromissos deixam. Minha professora de pilates vai me estrangular qualquer hora dessa, porque a minha meta é sempre ir nas duas vezes por semana na aula, mas nem sempre acontece. Mas enfim, não vou falar de projeto saúde de uma forma geral, isso vocês já estão cansadas de ver lá do Instagram. Eu vou falar de roupichas porque isso é muito bom. Primeiro, por partes. As partes de baixo, que por muito tempo eram as que eu tinha mais, mas hoje elas já estão em minoria. Até porque com crossfit a vida útil delas tá tipo acabando, porque ficar me jogando no chão, raspando barra pra pegar peso, tá acabando com minhas calças. Mas enfim, ainda tem uns remanescentes. Eu trouxe a maioria aqui porque ainda tem algumas que estão lavando. Eu gosto mesmo, gente, é de peça lisa, que eu acho elas mais fáceis de combinar. Eu tenho esses dois modelos aqui, que são iguais, da Trek and Field. Ele é todo liso e tem esse eclé aqui na parte de trás. Isso aqui fica no calcanhar, tá vendo? Eu adoro, eu acho super charmosinho. E elas são muito grossas. Calça de material grosso, gente, é vida. Porque coloca tudo no lugar, não marca nada, não marca calcinha, não marca celulite. É ótimo, fica tudo durinho. E ela tem um cois bem alto, que aliás é uma característica de todas as minhas peças de malhar, porque eu gosto de ficar confortável. É muito chato ficar puxando calça pra cima quando malha. E essa aqui é antiguinha, mas ainda tá valendo, da Trek and Field. É a minha preferida. As calças da Trek and Field costumam ser bem carinhas, mas eu acho que se você tem como fazer esse investimento, é algo que vale a pena, porque elas duram muito, elas não ficam transparentes quando você agacha, o que é péssimo. E elas não folgam, não elastecem e são bonitas. Essa aqui mesmo é uma das mais recentes, também lá da Trek and Field. Não sei se no vídeo vai dar pra ver a diferença da textura. Que tem aqui é liso e aqui tem esse estampado, não sei, preto. Ela é muito, muito, muito linda. E eu adoro que eles pensam nos pequenos detalhes. Então tem esse eclé aqui atrás, se você for correr na rua, algo do tipo, dá pra guardar a chave. Fechar e ser feliz, sem preocupação, ou botar o dinheiro da água de coco, enfim. Mas, apesar das peças lisas serem as minhas favoritas, eu também gosto de dar uma colorida aqui, ó, colar, vez ou outra, com as calças também. O que eu gosto nessas calças aqui é que, além de bonitas, e olha que eu recebo elogio toda santa vez que eu uso essa calça. Ah, como ela é linda, como ela é diferente. E é mesmo. Mas, além de linda, ela é feita pra mulheres de verdade. É uma das coisas que eu mais gosto nessa marca, Fit For You. Porque somos todas mulheres de verdade, querendo esconder aqui, acolar algum defeito, alguma coisa que a gente não gosta tanto no corpo. Essa aqui, ó, acho que se eu mostrar o verso dá pra ver. A parte interna você vê que só tem um tecido, né, uma camada de tecido. Aqui você não consegue ver com transparência porque, é... Tem uma costura dupla, tem dois tecidos aqui, o que ajuda a colocar a barriguinha no lugar. Ah, isso é ótimo! Tem essa aqui. É linda também. Rosinha. E tem essa aqui que não é da Fit For You, é da... Meu Deus, é bem antiga essa já. É da Tomcat, que é uma marca daqui de Salvador também. Só que ela é mais molinha, então eu, de novo, rebaixei essa roupa para o pilates porque ficar pulando com uma calça tão molenga, hum... Minha autoestima não gosta, tá? Eu gostava de usar essas sainhas aqui, ó. Olha que lindinha essa de oncinha. Essa é da Fit For You. Tem shortinho dentro, preto. Eu usava muito esses shortinhos para ir malhar e para ir para o crossfit também. Só que lá no crossfit a gente agacha muito o tempo inteiro. Aí eu comecei a ficar bem incomodada de ir com peças tão curtinhas. E acabei deixando para lá. Mas olha que linda essa aqui. É um short saia também. E tem essa pala, essa pala, pala, sei lá como é que fala. Esse cois aqui, muito alto. E muito firme. Gente, é sério, eu fico com a barriga chapada quando eu uso ele. É muito lindo. Então, eu não uso mais para ir para o crossfit, mas uso muito para ir correr. Assim como eu uso esses shortinhos. Esse é lindo. Esses dois eu comprei... Eu já acho que eu já contei essa história em algum vídeo. Eu comprei numa loja chamada Raw's Dress For Less dos Estados Unidos. Que é tipo o Outlet, Outlet, Outlet. E não foi mais de 10 dólares cada um desses shorts. Esse é da Adidas e o outro é da Calvin Klein. Os dois são muito fofinhos. E essas são as minhas partes de baixo. Agora vamos para as partes mais divertidas, que são as de cima. Para começar, eu tenho que falar com este casaco muso que eu ganhei de uma marca chamada Feriado Nacional. Gente, eu uso ele para tudo. Eu uso quando eu quero fazer aquela desculpinha de, ah, eu não quero me arrumar, vou sair de roupa de malhar. Porque aí você, pelo menos, pode fingir que ou acabou de sair da academia ou está indo. É por isso que você não está arrumada na rua. Eu já contei esse truque e esse casaco é tipo meu melhor amigo, porque eu fico muito arrumadinha com ele. Dá tanto para proteger os braços do frio, de algum ar-condicionado, alguma coisa, porque eu sinto muito frio nos braços. Como dá também para amarrar na cintura e deixar a calça, que é tão justa, né, de academia, um pouco mais discreta. E o bubu fica lá guardadinho. Então eu gosto muito. E ela é linda. Eu já usei também, fora do ambiente de academia, eu usei para ir no Chile, no Jogo do Brasil. Além disso, eu tenho blusinhas de crossfit. Essa é a minha favorita. Eu devia ter comprado mais, porque elas não são caras. Gente, eu não lembro quanto é que eu paguei, mas juro, é bem barato. E é aquele tipo, tipo Victoria's Secret, assim, quando você compra duas, sai mais barata, três mais barata, enfim. Foi nesse estilo. Aí eu comprei essa e comprei essa roxinha aqui, mais pela cor até, porque eu amo roxo, né. E elas são bem longuinhas, assim, bem estilo americano. Elas vão até o quadril, o que é ótimo também. Adoro. Aí, além de blusas de crossfit, propriamente, eu gosto de usar blusas que não são roupas de malhar, mas que são folgadinhas, levinhas, fresquinhas. Como, por exemplo, essa aqui, que eu ganhei do shopping da Bahia, em parceria com a Dila. A Bahia com a Mo. Ela é super molinha, dessa malha fria, então ela fica legal de usar. Tem essa aqui que eu comprei na American Eagle. Também é bem molinha. Eu gosto. Essa t-shirt aqui tem um dos melhores tecidos do meu armário. Eu sou apaixonada. É de uma marca chamada Fanfit. Eles me mandaram há muito tempo atrás, tanto que a outra t-shirt que eu tinha manchou, fica arrasada, então só sobrou essa aqui, Endorphinaholic. Achei muito legal. Ela é muito gostosa, respira super bem, molinha, sabe, de qualidade, fresquinha. Eu sou apaixonada. Fora que essa Endorphinaholic é bem legal, né. Viciada em Endorphinaholic. Além disso, eu tenho umas blusinhas da Trekking Field que eu comprei na liquidação. Tem uma liquidação boa, assim. Não é nada de outro mundo, mas acho que vale a pena comprar. As regatinhas, em especial, entram na liquidação. E tem cores lindas. Olha esse rosa que fofo. Esse aqui azul meio roxo. Acho que no vídeo tá mais pra azul do que pra roxo. Mas eu sempre considero ele roxo. Tem uma pretinha básica que é de lá também. Depois eu achei meio macho esse negócio aqui na frente. Mas enfim, tá valendo. E tem também esse modelo de blusa branca que, sério, é muito linda. Olha, na frente não tem nada especial, mas atrás tem esse decotinho lindo. Tanto que eu comprei essa aqui e depois eu ganhei um igualzinho de aniversário. E eu resolvi não trocar, porque eu sou apaixonada. Além disso, tem os tops. E aí, por muito tempo, eu usava aqueles tops basicões, simples, assim. Mas eu ando super preocupada com esse negócio de dar sustentação ao seio. É algo que toda mulher devia se preocupar. Mesmo quem tem seio menorzinho. E principalmente quem tem seio grande, porque pesa mesmo. E assim, gente, se a gente não cuidar, ele vai cair, entendeu? Antes do tempo. Então é bom usar tops bem firmes, que não apertem aqui necessariamente. Mas que coloquem tudo no lugar e deixem tudo bem firme. E de preferência que tenham estrutura atrás. Seja aquele decotinador, seja cruzado. E não aqueles que prendem só aqui em cima, porque aí se faz muito mal. Esse aqui, branquinho, é da mesma marca, Feriado Nacional, daquele casaquinho. É super legal, porque ele também tem bojo. Além de firme, deixa tudo. Nada de farol aceso, o que é super importante. Tem esse aqui, da Liz, que é um dos mais recentes. Eu ganhei da marca. Liz Lingerie mesmo, ó. Eles têm roupa de academia. E ele é todo firme, todo bem costuradinho. Também tem bojo. E atrás ele prende como se fosse sutiã. Ó, ele tem feixe, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver, porque preto no vídeo fica meio estranho, né? Mas ele é muito firme, gente. Sério, faz muita diferença treinar com top assim. Além desse, tenho esse aqui. Que é de uma marca de feira de Santana, chamada Kit Sports. Que ele é trançado atrás, tá vendo? Aí você fica com top aqui. Esse não tem bojo, mas ele é super reforçado, super firme. Me sinto à vontade de usar. Eu ganhei junto com ele aquela calça que vem com a saia por cima. Só que ela tá lavando, então não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas ela é massa. Eu tinha super resistência de usar, porque eu achava que deixava a bunda meio caída. Mas não é verdade, é ótima, porque esconde o bumbum, esconde a parte da frente também. O que pode ser conveniente. E se você estiver naqueles dias, ele te dá uma segurança extra que vamos combinar, né? Não é nada mal. Por fim, só pra completar, não é bem roupa de malhar, mas faz parte do combo. Os tênis. Eu trouxe dois. Eu, na verdade, tenho mais. Mas, enfim. Esse aqui é o que eu uso mais, que é o próprio de crossfit da Reebok. Comprei lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vende um pouquinho mais caro. Ou não, né? Porque o dólar tá surtado. E ele tem aqui, ó. Ele é de crossfit mesmo. Ele é ótimo. Tem um amortecimento, assim, só o suficiente mesmo. Quase nada. E é bom pra dar estabilidade. É o basicão, assim. Bom pra poder fazer exercícios de ginástica. Que é, tipo, correr, pular caixa, burpe. Como também serve pra você levantar peso. Embora, pra quem, tipo, levanta peso mesmo, tem um tênis específico de crossfit. Que ele vem com um saltinho aqui atrás, assim, uma inclinação. Que dá mais estabilidade ainda pra quem levanta peso. Mas, como eu não sou essa levantadora de peso toda. Eu sou frango assumida. Esse aqui tá fazendo o serviço bem feito. Para os dias que eu vou correr, aí eu uso tênis com um pouco mais de amortecimento. Mas ainda bem menos do que aqueles que a gente tava acostumado, né? A gente compra tênis, às vezes, muito cheio de tecnologia. Muito cheio de amortecimento. E acaba que isso atrapalha na pisada. E aí eu comprei esses menorzinhos. Esse aqui tá todo sudinho, bichinho. Porque ele é o mais antigo de todos. Mas é o que eu mais gosto. Tanto a cor, quanto o conforto na pisada. Por fim, só mais um assuntinho. Não me abandonem. É porque vocês sempre comentam quando eu uso essas tiarinhas na cabeça. Esses elásticos. Tá vendo? Tenho dois. Eu comprei na Bel Salvador. Foi super barato. E eles seguram mesmo o cabelo. Eu só preciso colocar quando o cabelo ainda tá seco. Depois que eu suro, ele já não prende tão bem. Mas aí eu coloco aqui. E além de tirar os cabelos todos da minha cara enquanto eu tô treinando. Ó. Não. É demais. Porque além de tirar o cabelo todo da cara, eu ainda fico bonitinha. Adoro quando combina com a roupa. Embora eu também uso quando não combina. Confesso. Eu sou meio doida assim com roupa de academia. Eu gosto das coisas coloridinhas. Não necessariamente tudo combinando. Às vezes eu combino. Às vezes eu não combino. E vida que segue. O importante é a gente malhar e fazer a dieta direitinho. Não é não? Bem, madames. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falar de saúde é muito bom. E juro pra vocês, de pé junto. Roupa nova, roupa bonitinha, roupa de qualidade não faz você emagrecer. Mas ajuda. Juro. Ajuda mesmo. É muito legal acordar de manhã. Colocar uma roupa que você se sente bem, sabe? Você é vaidosa também na academia. Faz bem pra cabeça. E acaba ajudando nos resultados. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem. É só escrever aí nos comentários. Não deixem de curtir o vídeo. É super importante pro crescimento do canal. E também se inscrevam no canal. Que também isso é importante, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Beijo. Tchau.